Crianças que não podem se divertir na rua de casa. Esta é a rua C, bairro Angelim 3, zona sul de Teresina. Por ser cheia de buracos e sem encalçamento, a pouca chuva que caiu na capital piorou a situação. Todos os dias, a dona de casa, Naira Alves, e o filho se desdobram para chegar em casa. E bota complicada. E porque a gente ainda nem chegou no inverno. Diz a gente que estamos no verão, né? Uma chuvinha que deu ontem, você viu a situação que a gente vive. A gente tem criança, tem pessoas idosas na rua. Essa situação que vocês estão vendo, que a gente vive. O senhor Manuel José mora com a família há 22 anos nesta rua. Além da pouca estrutura, o mato alto entre as ruas e as casas vira esconderijo para assaltantes. Rapaz, isso aqui é o seguinte, já está com 22 anos que nós moramos aqui. E cada dia que a gente passa é só piorando, nunca tem mil horas. Aqui tem um período de inverno, nem carroça não dá para nós passar com carroça. Porque você está vendo, no verão, está desse jeito, quando chega o inverno, a GESPISA não vem nem tapar os buracos que tem dos canos de água que o carro não entra. A gente faz reclamação, o carro do lixo não passa, a viatura não passa aqui. A salta aqui é toda hora. Aí tudo está difícil para nós, né? Este motorista quase não consegue subir o morro da rua e também reclama da situação do local. E essas dificuldades todinha para passar aqui, é todo dia? Você mora por aqui? Moro, moro na rua aqui de cima, é quase todo dia essa dificuldade. Essa rua aqui era para ser toda meio calçada hoje, mas a condição que está, para passar no carro, é dificuldade, chega a pegar 10 a 15 minutos para subir essa rua aqui, todo santo dia. Atolando, carro vai no mato, volta, todo dia esse mesmo problema. É fato que a falta de pavimentação nesta rua prejudica todos os moradores. É dificuldade para caminhar, dificuldade para passar um veículo. Mas com a dona Vânia Maria foi um pouco diferente. Em fevereiro do ano passado, ela sofreu um acidente, caiu nesta rua e passou quase um ano sem caminhar. Não é isso, dona Vânia? Isso. O que aconteceu? Eu ia deixar a minha no colégio e quando eu ia saindo de casa, escorreguei e caí. E o joelho saiu do lugar. Teve o desligamento total. Passou quanto tempo sem caminhar? Quase um ano. Dez meses, oito meses. E aí, tudo por conta da falta de pavimentação nessa rua, não é? Isso. Está bem ruim. A gente está vendo aqui falta de calçamento. E o calçamento veio tão próximo, mas não procedeu para frente. E aí, tudo por conta do dia. E aí, tudo por conta da falta de calçamento. E aí, tudo por conta da falta de calçamento. Obrigado.